Olá, meu nome é Suelen e eu vou falar agora sobre os pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou que acompanham o substantivo. Nós temos vários tipos de pronomes. Aqui, especialmente, nós vamos falar sobre os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos. Os pronomes de tratamento existem porque, na nossa sociedade, na organização social, existem pessoas que existem um tratamento diferenciado. Você não pode conversar com o presidente, com o juiz, com o promotor, falando como se ele fosse seu amigo íntimo. Existe uma certa regra de etiqueta, de comportamento e de linguagem também. Então, os pronomes de tratamento são para essas situações. situações formais que existem, exigem um respeito com relação à pessoa com quem você vai conversar. Os pronomes de tratamento são sempre de terceira pessoa. Então, os verbos e os outros pronomes que apareçam na frase têm que estar na terceira pessoa também. É o que a gente chama de segunda pessoa indireta. Você está se referindo a alguém na segunda pessoa, porém, essa pessoa tem um cargo acima do seu e, por isso, você tem que ser mais educado. Então, você usa a terceira pessoa. Os pronomes de tratamento têm níveis de tratamento também. Então, uma pessoa próxima, você usa o você. O você que parece um pronome pessoal tem a sua origem no pronome de tratamento. Antigamente, era a vossa mercê e aí ele foi diminuindo e virou o você, que hoje é usado como um pronome pessoal. A classificação na gramática do pronome de tratamento, do você, é como pronome de tratamento. O pronome usado para as pessoas com quem você quer ter um respeito, mas que são mais próximas, é o senhor, o senhora e o senhorita. O senhorita é um pouco questionável, porque existia a seguinte definição, de que senhorita era para mulheres que eram solteiras e senhora para mulheres que eram casadas. Com a mudança da sociedade, passou a não fazer mais muito sentido esse tipo de distinção. Esses pronomes eram usados em época em que a mulher necessariamente iria casar. Então, numa sociedade moderna, você não pode tratar uma senhora de 50 anos que nunca casou como senhorita. Vai ficar um pouco estranho. Então, o ideal é que você tenha a noção, o bom senso, de se referir a uma pessoa mais velha, sempre como senhora, independente do estado civil. E o senhorita acabou que ficou ultrapassado. Mesmo para pessoas mais novas, dificilmente você usa senhorita. Às vezes pode ser uma moça de 18 anos e que já é casada, você vai tratar por senhora. Então, o que voga muito mais é o bom senso de saber o pronome adequado. Para as autoridades, quais que nós temos? Vossa senhorita, vossa senhoria é usada para situações cerimoniosas. O diretor de uma empresa, o presidente de uma empresa. Então, são pessoas que você quer tratar com respeito além do que o senhor já traz. Então, você usa o vossa senhoria. Principalmente em ofícios, relatórios, cartas, então em situações formais. Para as altas autoridades, prefeito, governador, presidente, juiz, pessoas das forças armadas, o ideal é usar o vossa excelência. O vossa santidade é um pronome exclusivo para a posição do papa. Existem outros pronomes para os cargos religiosos também, como vossa reverendíssima ou vossa eminência, que são usados dentro da igreja católica. E existem os pronomes de tratamento para a realeza. Não faz parte da nossa realidade, que no Brasil não tem mais monarquia, não tem por que a gente usar. Mas eles existem, que é o vossa majestade para reis e rainhas, vossa alteza para príncipe, princesas e duques. E o vossa magnificência, que é usado para reitor de universidade. Ele também tem um pronome de tratamento específico para ele. Lembrando que os pronomes de tratamento são sempre de terceira pessoa. Então, você está cansada e eu te ajudo. Essa frase está inadequada. Você é um pronome de tratamento, ele está na terceira pessoa. O T está na segunda pessoa do singular. Então, o ideal é que esse pronome fosse substituído por um pronome de terceira pessoa. Eu a ajudo. A mesma coisa com qualquer outro pronome de tratamento. E não confundir também o uso do vossa e achar que você vai usar a segunda pessoa do plural. Vossa senhorista cansada, trago o vosso do manto. Não, não é assim. Não é a segunda pessoa do plural. É a terceira que você vai usar sempre. E são palavras femininas. Independente da pessoa para quem você se refere, são palavras femininas. Os pronomes possessivos indicam posse e são com valor de adjetivo. Eles acompanham os substantivos trazendo um valor de posse. Então, nós temos aqui na primeira pessoa, meu, minha, meus e minhas. Na segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. Na terceira pessoa, seus, suas, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos, nossos. Segunda do plural, vosso, vossa, vossos, vossa. E terceira do plural, seus, suas, seus, suas. Como a segunda pessoa, ela aos poucos foi mudando na língua portuguesa, tem que tomar cuidado para não gerar ambiguidade. Nessa frase aqui, eu vi a Carol com o seu namorado. Se eu não tiver um contexto, eu posso criar uma confusão para essa pessoa. Eu vi a Carol com o seu namorado. Era o namorado da Carol ou o namorado da pessoa com quem eu estava conversando? Então, como o seu, na linguagem cotidiana, serve tanto para a segunda ou para a terceira pessoa, às vezes a frase pode ficar ambígua. O ideal seria, eu vi a Carol com o namorado dela, eu vi a Carol e ela estava com o seu namorado, e aí eu deixo claro que é da pessoa com quem eu estou conversando. Então, tem que tomar cuidado na hora de usar os pronomes possessivos para que a frase não fique ambígua. E lembrar também que ele sempre concorda com o substantivo que acompanha, em gênero e número, singular e plural, e masculino e feminino. É isso. Por hoje é só e até a próxima. Tudo bem. Música 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 Música